Meus amigos, estamos de volta no segunda parte deste programa onde nós falávamos de medicina e espiritismo, principalmente da parte emocional, da parte que interfere nos centros de energia vital do perispírito das pessoas, dos chakras, porque cada chakra está ligada a um órgão do corpo humano e os distúrbios emocionais, os estresse emocionais, a falta de amor próprio, da autoestima pode levar, sim, a doenças desses diversos órgãos por desarmonia nas energias sutis dos centros de energias vitais que comandam o nosso corpo físico através das energias enviadas para os órgãos. As nossas doenças são frequentemente um reflexo simbólico, como eu disse no final do primeiro bloco, nos nossos estados internos de tranquilidade emocional ou de intranquilidade emocional. A intranquilidade vai levar a bloqueio espiritual e, consequente, um desconforto. Isso sugere para nós médicos, principalmente os médicos espíritas, que a prescrição de medicamentos de apoio rápido, alivia apenas temporariamente os sintomas agudos da doença. Mas não é a solução ideal, pois nós temos que minorar os problemas do paciente. E a perspectiva que nós temos é de cura, mas para que haja cura a gente tem que modificar o estado emocional desse doente, despertando nele principalmente a autoestima, despertando nele a tranquilidade emocional, despertando nele, despertando nele. Isso os psicólogos, psicólogos já tentam fazer. A própria psicologia transpessoal, ela prega isso. Aliás, todos os ramos da psicologia, a própria análise, eles procuram fazer despertar na pessoa e sites, que eles chamam, quer dizer, conclusões, que o levam, que ele é responsável. Prepar a pauta é cura, mesmo de doenças físicas. E não só das doenças mentais, nós espíritas sabemos disso, e o médico espírita principalmente tem que saber disso para que ele possa bem orientar o seu paciente, para que ele possa viver neste mundo, nesta encarnação, é tendo a facilidade de detetar as disfunções energéticas dos seus chakras, que se ligam aos seus corpos emocionais, o corpo etérico, o corpo etérico e o corpo mental. Que são corpos que nos formam como um ser humano. Muitos relatam, e pensam muitos médicos, inclusive, que muitas doenças são hereditárias. E são mesmo, existem as doenças hereditárias. Mas é o caso de perguntar por quê? Ah, porque o gene tal modificou, ou porque o gene tal, um fator genético, o número tal, do gene tal, a genética está até classificando os genes, dando números a eles. Esse gene número tal está lesado. Mas por que ele está lesado? O que é que foi que modificou esse gene para ele já estar doente e transmitir essa doença? Seria o caso de nós, de os cientistas, perguntarem. É muito fácil, desculpe, fácil não, é difícil geneticamente falando. Mas, é relativamente fácil falar, mas isso é genético, e ficar nisso mesmo. É genético porque o gene tal está lesado. O gene número BT245 está lesado. Mas o que lesou esse gene? É a hora de se perguntar. Essa hereditariedade genética, há lesões genéticas nos determinados genes. Elas são determinadas exatamente pelos estados emocionais da pessoa. A medicina está já descobrindo isso. A hereditariedade, na verdade, reflete as afinidades vibratórias dos genes dentro de uma mesma família. Então, é o caso de perguntar, mas de onde veio esse gene defeituoso? Veio do espermatozoide vitorioso que conseguiu chegar no óvulo. Esse espermatozoide que migrou lá dentro do útero, caminhou pela trompa e atingiu o óvulo e formou o ovo, começou a multiplicação, ele já carregava dentro de si um gene defeituoso e que por isso desencadeou a doença. Esse gameta masculino vitorioso, vamos chamá-lo assim, é comandado pelo espírito reencarnante. tem aqueles milhares de gametas, de espermatozoides e o espírito reencarnante identifica num deles a genética que ele quer e o faz, estimula, grita com ele para ele chegar na frente, vamos dizer assim, para a pessoa entender. e ele chegando, ele leva, logicamente, uma bagagem genética. Essa bagagem genética é dada pela própria família também. É por isso que tem famílias que nascem dois, três, quatro filhos surdos, igual conheço a família aqui em Montes Claros, ou cegos. São defeitos genéticos? São. Mas como que isso acontece? Como é a essência disso? Não basta dizer que tem um gene X que está errado, não. Os pais têm culpa. A genética dos pais que se cruzaram tem culpa. O espermatozoide vitorioso foi que levou essa lesão ou o óvulo que está recebendo esse espermatozoide já estava contendo dentro de si um gênero defeituoso, o óvulo da mulher. Então, essas consequências têm uma consonância no conteúdo vibratório, espiritual das pessoas. as doenças graves geralmente decorrem de erros graves de vidas passadas que ficam impregnadas na genética dessa pessoa. e isso é passado para a frente. Então, é preciso, gente, que a gente tenha esse conhecimento porque as doenças que são permitidas pelo plano espiritual, elas têm que nos estimular a ter uma boa conduta, principalmente conduta moral, para que nós não lesemos os nossos sistemas imunológicos, sistemas espirituais, os nossos centros de energias vitais e, consequentemente, os nossos sentidos genéticos. Porque é assim que o Espiritismo entende a transmissão dessas doenças. Portanto, não existe doenças inesperadas. As doenças, elas começam na emoção e aí elas se estendem e vão complicando a chegar ao ponto da alteração física e, muitas vezes, doenças graves como o câncer, por exemplo. E assim, meus amigos, nós encerramos essa nossa parte. Vamos passar ao terceiro bloco deste programa onde responderemos perguntas dos nossos telespectadores. Vamos chamar os nossos comerciais.